E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntas da galera aí do canal Pessoal que deixou nos comentários dos vídeos Então nesse vídeo não vai ter vinheta e a gente vai direto para as perguntas O Matheus vai estar fazendo as perguntas pra gente e a gente vai estar respondendo aí a galera na medida do possível Matheus, pode começar aí com as perguntas, meu amigo Do vídeo review, bike elétrica Calói Elite José Majewiski pergunta Usando a bicicleta sem assistência, observação o motor desligado Sente muita resistência ou atrito no motor? Então, é uma pergunta bem legal, muita gente tem essa dúvida Que é, se a bicicleta está desligada, a bike elétrica, no caso a Calói Se tem resistência do motor Não, não tem resistência do motor Até porque o sistema é diferente, ele é independente Quando a bike está desligada o motor não gira Gira somente o pé de vela com o pedal Ele é um sistema diferente Mas, resumindo, a resposta é não Não tem a resistência da rolagem do motor Do vídeo, qual é o melhor pneu para motombike? Marcelo Bangas Boa tarde, só queria saber se é possível colocar pneus 29 na roda 700 por 38 da Rode Como que é o nome, Matheus? Marcelo Bangas Marcelo, então, na verdade é assim, deixa eu te explicar A bicicleta aro 29 é a medida do pneu Ou seja, o pneu 29 dá 29 polegadas o tamanho do pneu O aro é 700 Então, o pneu vai encaixar Pneu 29 no aro 700 É basicamente a mesma coisa, só que em medidas diferentes Então, 700 é o tamanho do aro e 29 é o tamanho do pneu A circunferência dos dois ali é a mesma Então, se você pegar um aro de speed e colocá-la do lado de um aro de mountain bike 29, o tamanho do aro vai ser igual Agora, a questão é Se passa no quadro Você falou que é uma bike road 700 Então, tem que confirmar se o pneu que você quer colocar Ele passa na lateral do quadro Mas o pneu 29, ele dá certo tranquilamente no aro de speed Assim como também o pneu da speed dá certo no aro da mountain bike 29 Então, o pneu 700 dá certo no aro 29 E o pneu 29 dá certo no aro 700 Beleza? Valeu! Próximo! Do vídeo review Oji Hacker HDS Dois fizeram a mesma pergunta Qual é o peso dela? O Fábio Will e o Pedro Patrick Qual é o peso da HDS? Então, vamos lá Respondendo a pergunta Depois de pesar ela A tamanho 19 Pesa 15,1 kg A HDS Hacker HDS No tamanho 19 Matheus, próxima! Do mesmo vídeo Review Oji Hacker HDS O Jefferson Farias Jeff Tem uma Hacker Sport 2018 É possível substituir a suspensão por esta Que vem na HDS com trava? É possível sim, Jefferson Ela é compatível a suspensão da HDS Com a Hacker Sport A única questão é que ela vai vir escrito na lateral Zoom Então você não vai encontrar a suspensão Oji com trava Vai vir escrito na lateral zoom O que você pode fazer é mandar em uma gráfica Fabricar o adesivo na cor da sua bike Escrito Oji E colar na suspensão que você substituir Do vídeo Do vídeo Do vídeo Diferença entre as bikes de dois amortecedores Victor Guilherme Eu tenho uma Aro 29 Sem a suspensão Eu consigo trocar só o quadro Ou tenho uma peça específica Eu uso a bicicleta como lazer Para trabalhar mais asfalto Então Essa questão de substituição de quadro É interessante A sua é sem amortecedor Você quer colocar um com amortecedor, correto? Eu não entendi muito bem a sua pergunta Mas vamos lá Quando você vai substituir o quadro Você tem que levar em consideração Vários pontos da bicicleta Canote A medida do canote A medida do movimento central A medida da caixa da direção E do câmbio dianteiro Então você tem que levar em consideração Essas medidas Para você comprar um quadro Que seja compatível Agora vem a questão Quadro 29 de dois amortecedores É muito difícil você encontrar Um quadro 29 de dois amortecedores A parte separado Que tem uma qualidade considerável Não sei qual vai ser o uso Que você vai fazer Você falou aí Que usa mais para trabalho No dia a dia Então eu não recomendaria Você colocar um quadro de 29 de dois amortecedores Porque não te daria ganho nenhum E seria um peso extra Que você estaria carregando Sem necessidade Então espero que eu tenha Respondido a sua pergunta Matheus vamos para a próxima Review hoje 7.0 O Android Gamer BR A suspensão é hidráulica? Dá 7.0 no caso Então pessoal Suspensão hidráulica Toda suspensão que possui trava É hidráulica Por que? Porque o sistema de trava Ele é feito por um calço hidráulico Então são duas câmeras de óleo Com um furo calibrado no meio A partir do momento que você aciona a trava Você tapa esse furo E cria o calço hidráulico Fazendo a trava da bicicleta Então Sempre que tiver uma suspensão Com trava Ela obrigatoriamente é hidráulica Ah, mas existe a suspensão a ar e tem trava Aí que está a questão É que são coisas diferentes Então a suspensão quando ela é a ar Ela vai ser um lado dela a ar Mas o outro que é o lado da trava Continua sendo hidráulica Então muda a mola Que muda da mola helicoidal Que é a mola de aço Para a mola pneumática Que é a mola a ar Mas o lado Do lado da trava Sempre vai ser hidráulico Então Resumindo Toda suspensão que possui trava É hidráulica Tem óleo Do vídeo Review Caloy City Tour A pressão é ramada Adorei Adorei Tem um 1,59 Será que o tamanho M serve para mim? Priscila Provavelmente daria certo Mas Eu recomendaria para você Uma tamanho P Eu creio que ficaria muito mais encaixado Ficaria muito mais interessante Próximo vídeo Próxima pergunta Do vídeo Bicicleta para trilha Até R$ 1.500 O Lucas Botelho É aconselhável Uma com amortecedor duplo Traseiro e dianteiro para trilha? Lucas Então Essa questão de amortecedor duplo Ou seja De dupla suspensão Para trilha Vai depender muito Do uso que você vai fazer Entende? Por que? É Na verdade sim Para Estradão Ou para XCO A bike de full suspension De dois amortecedores É muito interessante Muito mais confortável Do que a HT Só que você tem que levar Em consideração O custo Por que? A bicicleta de dupla suspensão Ou ela é 8 Ou ela é Ou ela é 8 Ou ela é 80 Ou seja Ou ela não presta Ou ela é boa E quanto a isso O valor Também influencia Então hoje Uma bicicleta de qualidade Full suspension Você não encontra Por menos De 6 a 8 mil reais Falando numa bicicleta De alumínio E as vezes Semi nova Entende? Então entra essa questão De custo benefício E a gente tem que levar Em consideração também Que a bicicleta De dupla suspensão Ela tem um custo De manutenção Muito mais alto Do que a bicicleta HT Ou hardtail Sem a suspensão traseira Então Eu indico Para quem quer começar Fazer trilha Fazer um pedal Ou outro Se você não quer Investir numa bike Muito alta E se você não quer Ter uma manutenção Mais alta Invista numa HT Ou seja Numa hardtail Que vai ser Um excelente investimento Agora se você É um ciclista Mais recorrente E a pedala Um bom tempo E está disposto A investir uma grana Um pouquinho melhor E não tem A preocupação Com a manutenção Com o custo Da manutenção A full suspension É muito mais confortável Do que a bicicleta HT Então eu espero Que tenha Sanado as suas dúvidas Do vídeo Novo quadro da OJ 7.2 7.3 E 7.4 7.5 Coloquei errado O El Nisson Batista pergunta E o quadro da 7.4 É boost? Não Ainda não Ou seja O quadro da 7.4 Não tem o modelo novo Do 7.4 Ele é o mesmo quadro Que vinha nas modelos antigos Na 7.2 7.3 Modelo antigo Ou seja Não foi lançado ainda A 7.4 Modelo novo Com eixo passante Do mesmo vídeo Novo quadro OJ O Rafael Gimenez Leite Pergunta E as OJ Caturra Como é? As OJ Caturra Elas já são Eixo bust Então creio que Essa foi a sua pergunta A nova A Caturra Como ela é carbono Toda A funcionalidade Dela Ou seja Tanto os cubos Quanto o quadro Já são bust Do mesmo vídeo O Romulo Motonbike Pergunta A 7.4 Saiu de linha? Não Romulo Na verdade A 7.4 Ainda continua Em linha O ano passado Quando a gente Foi lá Na Shimano Fast Essa foi a minha Pergunta Mas como assim Eles lançaram A 7.5 A 7.2 A 7.3 Modelo novo E a 7.4 Ficou com o quadro Antigo Agora a gente Teve uma resposta Entre aspas Que foi o lançamento Do novo O SLX Ou seja A gente já sabia Desde o ano passado Que ia ser lançado Um SLX De 12 velocidades Tanto o SLX Quanto o XT De 12 velocidades Então creio eu Que a OG Não quis gastar cartucho Ou seja Lançar um quadro Modelo novo Com o grupo Shimano SLX Modelo antigo Então por isso Que eu creio Que agora No Shimano Fast Ou muito em breve Será lançado Um quadro Já modelo novo Da 7.4 Com o novo SLX De 12 velocidades Pessoal Não tenho nada Formalizado A OG Não me passou nada Isso é uma crença Que eu tenho Que a OG Lançará Essa bicicleta Muito em breve Do mesmo vídeo Novo quadro da OG O Vitor Toep Pergunta Dá para fazer Uma mudança De normal Para a Boost Na 7.4 Não Vitor Não dá Assim como Nosso amigo Já perguntou Ali em cima A 7.4 Não é Boost Então ela O espaçamento Dela É para o eixo Tradicional Para a largura Tradicional Não dá Para você colocar Um cubo Boost Na 7.4 Do vídeo Eixos Boost Passante O Eduardo Freitas Pergunta Qual é o benefício De ambos Então É Boost É uma coisa Passante É outra O cubo Ele pode ser Passante E bust O que é o bust Ele Aqui vamos supor Que é as flanges Do cubo Da onde sai o raio Então o raio Sai daquela flange Dos dois lados Do cubo O bust Eles alargaram Mais essa flange Por que Esse espaçamento Da flange É o mesmo Espaçamento Desde a época Das bicicletas Aro 26 Então ele foi feito Para aro 26 Que tinha um tamanho menor Quando a gente Cresceu o tamanho Da roda E manteve O espaçamento Lateral igual Fez com que a roda Ganhasse uma torção Porque Ela ficou mais alta É basicamente Você usar uma estrutura De um prédio De 5 andares Para fazer Um prédio De 8 andares O prédio vai ficar Sem estrutura Ou seja Sem base Então o bust Foi aumentar Essa largura Das flanges Dos raios Para dar uma sustentação Melhor Para a roda Maior Isso é o bust Já o passante É esse eixo novo Mais grosso Então o bust Ele serve Para deixar a roda Com uma estrutura Melhor E o passante Ele serve Para deixar o eixo Traseiro Mais grosso E consequentemente Dá um pouco Mais de estrutura No quadro Ou seja O quadro Que é eixo passante Para você entender O perfil lateral O quadro Que é eixo normal Ele entra O eixo assim Já o eixo passante Ele é fechado E transpassa O eixo De um lado Para o outro Isso faz com que Dá uma rigidez Muito maior No triângulo Traseiro da bicicleta Então existe o eixo passante Sem ser bust E existe o eixo passante Bust A melhor opção Seria Eixo passante E bust Que daí você vai ter A melhor Tensão Ou seja A melhor Resistência Do eixo traseiro Matheus Próximo Do mesmo vídeo O eixo da bike Bust ou passante O Washington Luiz Pergunta Finalmente Qual é o melhor Boost ou passante E como saber Se o boost Como saber Se é boost Ou passante Então Washington 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 né Então Washington Assim Qual que é o melhor Boost ou passante Na verdade Melhor É Que seja Bust E passante Essa seria a melhor Opção Na bike Então eu creio Que eu respondi A sua pergunta Como saber Se é bust Ou passante Passante Como eu expliquei O eixo que entra No quadro assim É o eixo normal E o passante O quadro é fechado E o eixo transpassa E bust Ele tem que ter 148 milímetros Da ponta do eixo A ponta De um lado Ao outro Do cubo Isso é bust Ele se tornou Mais largo Do vídeo Bicicleta boa Até 2000 O Adalberto Alves Da Silva Pergunta Eu tenho 1,91 Qual é a medida Do quadro boa Para mim Bom dia Adalberto É 1,91 A partir de 1,88 1,89 Eu recomendaria Tamanho 21 Eu creio Que vai ser A melhor opção Para você Em tamanho De quadro Beleza Tamanho 21 Ou XL Do vídeo Lançamento Especialize RH Pro 2019 O Giovanna Era hoje Pergunta Tem diferença No quadro Da masculina Para a feminina Giovanni Não tem É Giovann 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 Não tem diferença No quadro Da Rock Hooper Da Rock Hooper De qualquer uma Delas Da masculina Para a feminina Até O ano Que vinha A feminina O modelo Jet Ela tinha diferença Jet Para a Rock Hooper Então Feminina Para a masculina A partir de um tempo Para cá A Specialize Padronizou Porque ela entendeu Que a mulher E o homem Querem a mesma Performance Na bicicleta O que muda Da feminina Para a masculina São os pontos De contato E suspensão Então por exemplo A suspensão Da feminina Ela vem com a calibragem De mola Um pouco mais baixa Porque a mulher É um pouco mais leve Que o homem Ela vem com O tamanho da manopla Aqui da manopla Um pouco menor Porque a mão Da mulher é menor Ela vem com Um selim Um pouco maior A base dele Porque entende-se Que o quadril Da mulher É um pouco maior Que o quadril masculino Que a estrutura Da mulher Principalmente Ali nas tuberosidades Esquiáticas É um pouco mais largo Então a bike O quadro Não muda Porém Os pontos de contato Da bicicleta Mudam Do vídeo Do vídeo Acessórios para ciclista O Francisco Araújo Pergunta Interessante Onde fica a sua loja É aqui em São Paulo? Então A Dias Bike Que é a loja Que a gente trabalha Não é em São Paulo É em Cascavel No Paraná Então se você não conhece Dias Bike É a loja onde eu trabalho Né Não tem vínculo Propriamente dito Com o canal Claro Apoia sempre o canal A gente por estar aqui Sempre dentro da loja A gente tem acesso As bikes E testes E entender melhor Desse universo da bike Para passar mais para vocês É Fica Em Cascavel No Paraná É legal lembrar Que a Dias Bike Tem várias lojas E uma não tem nada a ver Com a outra Então por exemplo Existem outras Dias Bikes Espalhadas Aqui pelo Paraná Que entre aspas Não tem nada a ver É Com essa Dias Bike De Cascavel Usa só Simplesmente o nome Porque é uma família E cada um É responsável Por uma loja Do vídeo OJ 7.5 Mais inscritos O Inácio Conkel Pergunta Onde posso encontrar Quadros da OJ Hacker Sport Inácio Então a questão é A OJ Não vende quadros Então você não vai encontrar Quadro OJ Separado Por que? Porque a OJ Não vende quadro separado Se você encontrar Vai ser que Desmontaram uma bicicleta E estão te vendendo Quadro Ou é quadro usado Ou qualquer coisa Nesse estilo Então Espero que eu tenha Ajudado vocês Esse é um dos É o primeiro vídeo Respondendo inscritos Eu creio que vai ter Mais vídeos desse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Valeu Falou E até mais